2015 começou com o novo Peugeot 408, trazendo muitas novidades. Novas linhas plantais, traseiras e laterais constroem um design harmonioso, elegante e robusto. O novo Peugeot 408 apresenta uma performance exemplar, aliando um consumo baixo de combustível. E isso tudo com a presença do motor turbo THP Flex, que torna a condução do veículo confortável, ágil e esportivo. O ano de 2015 realmente foi o grande divisor de águas para a Peugeot, com o lançamento de alguns carros e a reestilização de outros modelos. Antes da chegada do novo SUV, o compacto 2008, a Peugeot marcava a presença com o segmento de utilitários, com o 3008, seu veículo de maior Porsche vendido no Brasil. O crossover foi muito bem recebido em uma faixa que até então a Peugeot não se destacava. Impulsionado pelo conjunto mecânico, bom nível de equipamentos e preço baixo dos concorrentes japonês. No quesito motorização, o motor 1.6 turbo é capaz de entregar tanta segurança e ultrapassagens, quanto um pouquinho de empolgação. O 3008 é um SUV ideal para quem tem uma família e busca segurança, além de rodar a maior parte do tempo com o veículo carregado. O 3008, no caso do nosso SUV da Peugeot, o SUV, vem com a motorização turbo de 1.6, 165 cavalos, com todos os itens de segurança que proporcionam conforto, tecnologia, acabamento e um alto nível de design. Um dos principais lançamentos do ano, em 2015, foi o Peugeot 2008. O carro parece enfrentar bem o desafio de ser diferente dos principais rivais, mais robusto e aparentemente o mais aventureiro. Nos primeiros meses de venda, o carro se aproximou das metas estipuladas pela Peugeot, cerca de mil unidades por mês. Assim, um carro mostra o que foi bem feito e os clientes estão satisfeitos. Cedido na versão topo de linha, a grife com motor 1.6 THP, o 2008 se beneficia pelo teto panorâmico fixo, bem iluminado e o interior, que parece bem mais amplo do que realmente é. O lançamento de 2008 realmente veio para dar uma sacudida no mercado. Um carro muito bonito, com design arrojado, tecnologia de ponta, os itens de segurança. Como visto é que o topo de linha dele veio com seis airbags, sensores dianteiro e traseiro, estacionamento. Enfim, realmente veio para brigar no mercado. Mais dinamismo, esportividade, estilo, segurança e tecnologia. É isso que você encontra no novo Peugeot 308, que chegou com a nova identidade da marca e diversas novidades. A nova identidade do Peugeot 308 foi feita para surpreender. Foi redesenhado para dar mais dinamismo e sofisticação ao modelo. Conforto e elegância não faltam no interior. Tivemos o 308, ele passou por reestilização, ganhou bem mais itens de série, principalmente na parte que toca a segurança e o conforto design e a motorização. Recebeu seloado em metro com motor turbo de 173 cavalos. Por aqui, a marca fechou o ano aproveitando o frenesi da saga do filme Star Wars, que apresentou a gama de veículos da marca. Para 2016, a expectativa da marca são as melhores. A Peugeot aposta bastante no segmento dos carros que ela oferece. Então, se a gente já começou 2015 dessa forma, é só esperar que 2016 vai ter grandes novidades. A gente tem toda a gama para test drive, desde o 208, passando por 308, 408 e 3008 também. Então, eu convido realmente as pessoas para virem conhecer, quem não conhece para vir conhecer. E quem já é cliente Peugeot, pode dar um pulinho aqui e fazer um test drive para você ver a evolução dos carros. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti